Música Menor ameaça professores e foge da escola. O garoto pulou o muro, mas antes chutou as lixeiras dentro do estabelecimento de ensino. Só que antes eu tenho um recadinho pra você, veja. Marmitex da Ivonete, sua festa ou evento terá o melhor sabor. Gás e água Bandeirantes, qualidade e preços especiais. Marmitex da Ivonete, comida saborosa todos os dias, gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Na manhã desta quarta-feira, dia 7 de junho, a polícia militar foi chamada na Praça Dom Assis, no centro da cidade de Guaxupé, na escola Dona Queridinha Bias Forte. Segundo informações, um garoto queria sair da escola e, diante a negativa dos professores e também da diretoria, ele teria ameaçado a todos de morte. Foi entrado então em contato com o pai do garoto, que não foi ao local, e o mesmo começou então a chutar as lixeiras e pulou o muro e fugiu. Vale lembrar que no dia anterior, no dia 6, um outro menor jogou uma moeda em uma professora e também começou a ameaçá-la e a xingar. Os policiais também esteve no local. Muitas pessoas, às vezes, reclamam de nós estarmos fazendo matéria dessa escola, mas é a que está constantemente acontecendo este fato. Não estou fazendo a matéria em retaliação aos professores, a ninguém, mas sim para que providências sejam tomadas com relação a esses menores que estão maltratando os professores, principalmente nesta escola. Por isso, tá ok? Wellington MacGyver, Profissão Notícia. Música Música